Após uma denúncia anônima, a polícia militar encontrou essa motocicleta em um terreno baldio no bairro Jardim Rio Claro. Segundo os levantamentos realizados pela polícia no local, uma câmera de segurança nas imediações gravaram o momento em que um indivíduo esconde a motocicleta. Foi através de uma denúncia anônima, o Copom passou pra gente, se tratava de uma moto abandonada num local, num terreno baldio. A gente foi averiguar a situação lá e encontramos lá a motocicleta. Agora o que foi levantado com relação a essa motocicleta? Bom, a gente puxou ela no sistema, tá dando como legal ainda, mas a gente não sabe se foi roubado, o dono ainda não sabe. A gente conseguiu puxar pela câmera lá de uma casa vizinha, isso foi por volta de 1h40 de ontem à noite, na madrugada de ontem. Aí esse motociclista parou lá, ficou olhando e pegou e deu uma arrancada no portão lá e conseguiu destravar o portão e guardou ela lá dentro e depois saiu. E tomou o destino e ignorado. Agora o proprietário dessa motocicleta já foi identificado? Ainda não, a gente trouxe ela aqui pra DP, né, pra que seja tomada as medidas cabíveis.